Adeus, melhor eu e tchau, melhor o final Melhor assim, assim, melhor pra mim E pra você também, melhor eu e tchau Melhor o final, melhor assim, melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil, tem que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que... Adeus! Só a vida a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, nada, nada Eu vim dizer... Adeus! Melhor eu e tchau, oh 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 Melhor o final Melhor assim, assim, melhor pra mim E pra você melhor, 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 melhor eu e, oh oh Melhor assim, assim, melhor pra mim e pra você também, oh 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 Melhor assim, assim, melhor pra mim e eu, oh 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 Vamos cantar Tá lindo Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão flutua Pro universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Que lhe leva até você, você, você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de miel É o nosso amor É o nosso amor no ar, pudesse me refazer, não posso desanimar, há muito que aprender, não que eu só queira ganhar, mas já cansei de perder, pense em você no seu olhar, pense em fugir, se encontrar, sonho pra nunca acordar, eu nunca fui de acreditar, mas me perdi ao te encontrar, amor que veio pra tu, e a galera canta, vou confessar, aquele azul sem fim, que você mergulhou, me disfarcei de mar, pra ganhar o seu amor, aquele azul sem fim, que você mergulhou, me disfarcei pra ganhar o seu amor, seu amor, seu amor. Ah se eu pudesse voltar, amor, e novamente escrever, a minha história no ar, pudesse me refazer, não posso desanimar, há muito que aprender, não que eu só queira ganhar, mas já cansei de perder, pense em você no seu olhar, pense em fugir, se encontrar, sonho pra nunca acordar, eu nunca fui de acreditar, mas me perdi ao te encontrar, amor que veio pra ficar, eu vou confessar, que era eu, aquele azul sem fim, que você mergulhou, me disfarcei de mar, pra ganhar o seu amor, 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 Meu amor, é tão ruim de ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu corpo Do seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ir De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim De superar o fim Até o sol De onde tem tanta luz Olha só como é bom Nosso amor tem o dom De superar o fim O fim O fim Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja vencerá Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Amor Galera, cantem! Amor O quê? Valeu, família! Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Amor Não me diz Te faço feliz Como eu já fiz E você viu isso acontecer Você já tinha me avisado Amor Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Que vai ser? Tenho tanto aqui Pra te oferecer Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz E você viu isso acontecer Você tá me tirando O sono Tá confundindo O meu sentimento Eu tô entrando Neste jogo Muito bonito Tô querendo até largar Meu casamento Meu Deus Eu não sei o que Fazer Já pedi até Conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe O que dizer Mas eu já descobri Larguei tudo Pra ficar contigo Que me traz Tanta felicidade Eu já dou a minha cara A metade O meu sonho Tão lindo De amor Vou viver com você Eu vou Olhar você nos olhos Segurando a sua mão Ajoelhar Ajoelhou Tem que rezar De amor É você Depois te dar uma caixinha Feito das estrelas Que roubei do céu Ajoelhar E dizer Meu grande amor É você 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 tá me tirando Só Tá confundindo O meu sentimento Tô entrando Neste jogo Rafael Tô querendo até largar Meu casamento Meu Deus Eu não sei o que Fazer Já pedi Até conselho As meus amigos Mas ninguém sabe O que dizer Mas eu já descobri Larguei tudo Pra ficar contigo Que me traz Tanta felicidade Eu só dou a minha cara A metade O meu sonho Tão lindo E de amor Vou viver Com você Galera Cantem Eu vou Vamos lá Madrinha Olha os chegados Rebolaram Vai Depois te dar uma caixinha Com anel Feito das estrelas Que roubei do céu Ajoelhar Ajoelhar E dizer Meu grande amor É você 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 Tá me tirando Sono Quem gostou Bate palma Faz barulho E dá moral pra nós Essa canção Faz parte da nossa história Quem não sabe Eu fiz parte do grupo Mania da Cor Bom tempo da minha vida E lá nós tivemos a oportunidade De gravar alguns CDs Papai do céu abençoou De algumas canções Tocarem nas rádios Rádios como Beat 98 FM Dia Rádio Mania Entre outros Outros estados E essa foi uma das canções E a galera Canta o refrão com a gente Vamos lá Ajuda aí Você Tá acostumada A ser enganada Você tá acostumada A ser maltratada Você tá acostumada A viver Muito mal Muito mal Acostumada Eu não E aí Rafael Você tá Você tá acostumada Você tá acostumada Você tá acostumada A viver Não viver em conflitos Tá só o meu olhar Só o meu olhar Meu simpante abatido Você tá acostumado Você tá acostumada Você tá acostumada A ser enganada Eu não sei enganar Você tá acostumada A viver em conflitos Muito mal Muito mal Muito mal acostumada Muito mal acostumada Eu tô Eu não tô Galera Vamos sambar Vamos cantar Eu não vou entrar no jogo Não vou mais brigar contigo Estando certo ou errado Eu que fico de castigo O meu sentimento é puro Não consigo disfarçar Quando eu amo É pra valer Olha só o meu olhar Meu simpante Galera Solta o voz No refrão Com a gente Vamos lá Você tá acostumada A ser enganada Você tá acostumada A ser maltratada Amor Que show pra ti Você tá acostumada A viver em conflitos No amor Muito mal acostumada Eu não tô Você tá acostumada A se maltratar Eu não sei maltratar Você tá acostumada A viver A viver A viver Muito mal acostumada Eu não tô Poxa vida Poxa vida Quem não conhece Rafael Almeida Violão Essa música é sua Não é Rafael Essa música É sua não Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Outra vez Você não aprende Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não pega Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de fingir Chegar De se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera O samba Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende Vem Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Galera, cantem Para de fingir Se ele não te quer Supera Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração De mulher Não Se ele não te quer Para de fingir Chegar e se iludir O que se tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se o rapaz não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Se o Mauro não te quer De mulher pra mulher Se ele não te quer Tem quem queira Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredita em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fases que você Tô seguindo você E aí O que amor? O que é que a gente faz Diz amor Preciso saber Diz aí Se você quer Tá bem Tô querendo Tô querendo Você Tantos Sorrisos Por aí Você querendo O meu Tantos Olhares Me olhando E eu Querendo O seu Eu não duvido Não E não foi Por acaso Se o amor Bateu Toque Toque Que sorte A nossa Tantos Sorrisos Por aí Você querendo O meu Tantos Olhares Me olhando E eu Querendo O seu Eu não Duvido Não E não Foi Por acaso Se o amor Bateu Toque Que sorte A nossa Amor Diz que pensa Tanto em mim Que tá querendo Me ver Diz que tá me Lembrando Bastante Acredita em você Tô sabendo De tudo Tô lendo Seus recados Minhas fotos Diz que você Tô seguindo Você E aí O que é que a gente Vai fazer Diz amor Preciso saber Diz aí Se você quer E eu também Tô querendo Você E eu Tantos Sorrisos Por aí Tantos Olhares Me olhando Eu querendo O seu Eu não Duvido Não E não Foi Nada É por acaso Se o amor Bateu Toque Toque Que sorte Que sorte Nossa Que sorte Que sorte Nossa Ai 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 Lindo Vamos junto É nóis Que sorte É nóis 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 Ah Esse tom de voz Eu reconheço Mistura de sonho E desejo Tô aplaudindo A sua coragem De me ligar Eu Pensei que só estava Limitando Uma loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi Sua voz E seria aliviado E a galera E a gente se perdendo A toa Por conta de outra pessoa Ó Só dá pra saber Se aconteceu Oh É E na hora em que eu te vendei Foi melhor do que imaginei Se eu souber Eu tinha feito Ah No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora em que eu te vendei Foi melhor do que imaginei Se eu souber Eu tinha feito Ah No fundo sempre Fomos bons amantes Yeah No fundo sempre Fomos bons amantes Yeah É o fim Daquele medo Pou Ah Ah Esse tom de voz Eu reconheço Mistura de som e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu Pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi Sua voz E a galera toda cantando Aê E a gente se pegando à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu Galera você é Se eu souber tinha feito Se eu souber tinha feito E na hora em que eu te beijei Se eu souber tinha feito Se eu souber tinha feito Ah Então vai Canta E na hora em que eu te beijei Se eu souber tinha feito E na hora em que eu te beijei É a preta do cabelo maneiro que eu falei E na hora em que eu te beijei E na hora em que eu te beijei E na hora em que eu te beijei Amante Do fundo sem voz Amante É o fim daquele medo Bobô Bobô O fim O medo O fim daquele medo O fim daquele medo Bobô 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 O fim daquele medo É o fim daquele medo Bobô Mauro Gravações É nós Estamos de um taço Vambora Hey 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 Uh Quem gostou Bate palma E dá uma moral pra nós aí Te agradece carinho Receptividade maravilhosa Deus abençoe A cada um de vocês aqui Vamos nós Ah Eu sei que vou sofrer um tempo é natural Não é assim que some Quero eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar Fingir que soube Que não me abalei Viaje naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos é pra ti você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração Chorando E se você me abraçar E aí Que a gente Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo é natural Não é assim que some Quem der é eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que soube Que não me abalei Viaje naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos é pra ti você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que sou sonhando Por um segundo acreditar amor Que a gente ainda tá namorando Tô na vez E tudo que eu faço Eu tento te expulsar Por isso Pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar Da mente Mas você não Não, 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 não Pra te ver Pra te ver Quando eu te conheci Minha vida mudou Pra melhor E eu voltei a sorrir Ao tempo atrás eu estava Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho Se hoje estou feliz Se hoje estou feliz É porque você está perto De mim De mim E não De chance E quem olhar Vai perceber Que eu sou teu demais Ninguém te ama tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual E nunca vi Eu fico como se Tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar E não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual Eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Minha vida mudou Pra melhor Minha vida mudou Pra melhor Minha vida mudou Minha vida mudou Quando eu te conheci Minha vida mudou Quando eu te conheci Minha vida mudou Quando eu te conheci Minha vida mudou Pra melhor Quando eu te conheci Minha vida mudou 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 Violão, Rafael, menina Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal Me quer entre o amor De uma mulher E a certeza de um caminho Ele não pôde se empregar E agora vai ter de pagar Com coroço Olha lá Ele não é feliz Sempre diz É do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás A cara de vilão Então não faz assim Rapaz, não bate esse cartaz A gente não cai não Ei, ei Ele não é de nada Olha Essa cara amarrada É só O jeito de viver é na pior Ele não Ele não Não, não, não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal Me quer entre o amor De uma mulher E a incerteza de um caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz É do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Na cara de vilão Então não faz assim Rapaz, não bate esse cartaz A gente não cai não Ei, ei Ele não é de nada Essa cara amarrada É só O jeito de viver é na pior Ele não é de nada É um tremendo Vá, 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 simão Ele não é de nada Nada, 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 nada Perfumei o corredor Perfumei o elevador Pra tirar de vez O mau olhado Ó A saudade me esquentou Consertei o ventilador Pro teu corpo não Ficar suado Essa onda de calor Eu até peguei uma cor Tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Tá perdoada Ó Fui a pé salvador Não? E se voltar te dou café pra eliminar com o capulé Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar o que quiser E repetir te dou colher E repetir te dou colher Faz aquele jeito carinhoso Deixa pintar Pintar descer O sol brincar Se esconder Tá de chuva eu fico mais fogoso E vai ficando pro jantar Tu vai ver só Pode esperar Que a noite será maravilhosa Amor Fui a pé salvador De joelho ao redentor Pra ver nosso amor Abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Ah, tem muita flor Pra todo lado Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar Se eu vejo mais Olhado de cerveja Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Tá perdoada E se voltar te dou café Pra eliminar com o capulé Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar O que quiser E repite Te dou colher Faz aquele jeito carinhoso Deixa pintar Pintar descer O sol brincar Se esconder Pintar de chuva Eu fico mais fogoso E vai ficando pro jantar Tu vai ver só Pode ser Que a noite será Que a noite será Maravilhosa Pode almoçar O que quiser E repite Te dou colher Faz aquele jeito carinhoso E vai ficando Pro jantar Tu vai ver só Pode ser Que a noite será Maravilhoso Essa canção é a composição de dois caras que eu curto muito Arlindo Cruz e Luiz Claudio Picolé fizeram essa música E claro, quem que gravou? É ela Luiz Claudio Picolé também gravou também Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, me enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, me enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar É muito pouco, nem alegra no meu mundo que anda vazio Vazio, vazio Me deixa louco, é só beijar tua boca que eu me arrepio Arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe que eu seja bem Pra falar a verdade, eu também Nem sei quantas vezes sonhei em juntar teu corpo Meu corpo, meu corpo no corpo Só bem, se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver uma cada, esquece Vem, vamos ver a madrugada e o sol que vem Uma noite não é nada É o brilho do seu olhar Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim É Do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Vamos só no refrão Quem me dera ao menos uma vez te abraçar E te beijar De pertinho desventar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Te iria, te iria, te iria, se você não sou ninguém Vem, caro, me dá Me dá você, meu bem Samba, cacavaio Por quem ando tão sozinho Não dá comigo, não Juro Juro por Deus Jamais amei assim É É desejo Lembra-se minha paz Abra o seu coração Galera, cantem o refrão vocês É o brilho do seu olhar Vamos lá Pode ser Pode ser Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Eu não vejo Eu não vejo o graça O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu Está traçado pra mim Está traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então Se estamos amor Tanto pra você Quanto pra mim Para de vir Eu não vejo o graça Se toca e nota Que eu quero você Eu não vejo o graça Em ser só seu amigo Esse lance já passou Se toca e nota Eu bem que te falei Por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você Não faz sentido Mas parei Não posso perder tempo Com alguém que não me faz Vem revistir Faz tempo que eu cansei Mas estava faltando coragem Consegui Galera, ajuda aí! Agora vinha... Muda nada, pô! Para de caô, né? Já tô decidido Bahia! Gerói! O que eu posso fazer R&B Se ela não quer me dar O amor que eu sonhei Rafael Juro, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai! Tchau, tchau! O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Eu vou partir Eu já partei Com sua presença Seu tempo acabou Vai! Tchau e bênção Tchau! Quem gostou Bate palma com carinho Faz barulho aí Pra dar moral pra nós Tchau! Tchau!